Música Meu nome é Gessé Mendes Eu tenho 25 anos, eu sou do Guarujá, Praia do Tombo E eu fui introduzido no surf Por influências dos meus primos Que eram mais velhos que eu Foi uma família bem próxima sempre E eles já surfavam Meu tio me deu uma prancha de isopor Só pra brincar e foi aí que eu peguei gosto Depois disso meus pais me levavam pra água Praticamente todo dia depois do trabalho Quando dava E depois da minha escola que eu estudava tarde na época Então verão era a minha época preferida Porque o dia era mais longo E eu podia surfar todo dia final de tarde Música 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 Eu acho que o que eu estou vivendo agora é o mundo real Muitas vezes a realidade não é Muito o que você espera ter Ou o que você tem no momento Mas acho que é uma coisa passageira também Momentos difíceis e momentos bons Fazem parte da realidade Música Achou ele? Música 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 O universo é o menor Meu ser e meu legenda Meu espaço se deram O mundo é o menor O universo é o menor O mundo é o maior O sinto espiritual O mundo é o menor O universo é o menor Meu ser e meu legenda Meu espaço se deram O mundo é o menor O universo é o menor O mundo é o menor O sinto espiritual O universo é o menor 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL